Olá, internautas, bom dia a todos, um ótimo dia, um ótimo final de semana, um final de semana chegando aí. Essa eu não sei se é pra não é rir, pra chorar, o que é pra fazer, mas tá complicado essa matéria. Eu vou pôr, mas sei que vai ter muito comentário lá, vamos lá, olha só. Criminosos levam 10 latas de cerveja em furto na cidade de Nova Resende. É isso mesmo, eita, meu Deus do céu. Eu volto já já, depois dos comerciais, pra falar dessa matéria aí, vamos ver. Cabos elétricos a preço de fábrica, isso mesmo. A RG Flex é a loja da fábrica. Além dos cabos, temos materiais elétricos. Atendemos Guaxupé e região. São João Supermercados. São João Supermercados. Aqui você está em casa. Procurando um sistema de gestão fácil e descomplicado, com assistência técnica para ajudar a gerenciar o seu negócio, nós temos a solução perfeita para suas necessidades. Oferecimento Elite On Celulares. Assistência técnica e compra de ouro em Guaxupé. Pereira Tintas. Guaxupé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa. É isso aí, olha só. Voltamos então com essas informações aí para vocês. Bom, vamos lá. Segundo a polícia militar, a vítima teve acesso às câmeras de monitoramento local, onde constatou que por volta de três horas da manhã, um homem teria colocado um pedaço de madeira no interior da porta de vidro, criando ali um espaço onde ele conseguiu furtar dez latas de cerveja e 350 ml cada uma. O suspeito, que já tem outras passagens por furto, foi identificado, preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Eita, esse aí deu vontade, tomou uma cervejinha de manguaça, não conseguiu, foi lá e foi furtar e foi guardado. Eita, apesar que eu vou falar um negócio para vocês, gente, furto está complicado. Se não mudar a lei, está difícil. Furto o cara pode fazer dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cem furtar, dá o que fazer para o caboclo ser guardado. Dá o que fazer, se não mudar a lei, está fudido. Mas esse aí conseguiu tomar umas latinhas de cerveja e já foi guardado bêbado, chapado já, tomou umas manguaças e depois foi preso. Está aí, complicada a situação. Voltando a qualquer momento aí com novas informações para vocês, fiquem ligados na Magaia e Ver TV. Um ótimo final de semana para vocês. A Prefeitura inicia uma mega operação de recuperação das ruas da cidade. É o programa Asfalto Novo, onde as principais ruas e corredores de acesso da cidade estão sendo totalmente recapeados. Além disso, a operação Tapa Buraco não para. Para este ano, o investimento previsto passa de vinte milhões de reais para recuperar o asfalto da nossa cidade. Programa Asfalto Novo. Prefeitura de Guaxupé. Cidade que a gente ama e cuida. Cidade que a gente ama e cuida.